Os monstros do passado, chega uma nova geração dedicada a reverter o mal, feito pelos seus antepassados. Sob a liderança de ninguém menos que o Conde Drácula, também chamado de Grande Dê, três adolescentes formam o extraordinário grupo conhecido como a Família Drácula. Com seus poderes especiais, eles podem se transformar em monstros poderosos e usar suas habilidades contra todos aqueles que fazem o mal, especialmente o diabólico Doutor Terror e sua gangue de renegados. Sapão, Mostra, Múmia e Vampira. Um grupo conhecido como Ocre, organizações das empresas ordinariamente desagradáveis. É o certo versus o errado, o bem contra o mal, a gentileza em oposição à brutalidade. É essa a dedicação do extraordinário trio, Frank, Lobão e Drácula, a Família Drácula. As Muitas Faces do Doutor Terror É hora de dar um passeio pela cripta e de fazer um lanchinho. O que será que ainda tem na geladeira? Ah, nada além de plasma. Detesto bebida diet. Ah, os velhos tempos. Ah, que saudades das noites na Transilvânia. Tudo o que me restou foi a minha linda coleção de gárgulas. Oh, mas o que é isso? Minhas gárgulas, todas se transformando em caras daquele terrível Doutor Terror. E duas vezes... Oh, Dráculão chamando a Família Drácula. Dráculão chamando... Respondam logo, seus patetas. Oh, me lembrei. Os rapazes estão tirando férias do outro lado do mundo. Aí está, pessoal. A misteriosa Ilha de Páscoa. Olha só aquelas estátuas esquisitas. São assustadoras. Relaxa, Frank. Essas estátuas existem há séculos. E ninguém sabe ao certo quem foi que as criou. E nem por quê. Ah, olha ali a pista de pouso, Drácula. É, viu? Vou pousar. Por que chamou esse lugar de Ilha de Páscoa, Drácula? Por quê? Bem-vindos à Ilha de Páscoa, Família Mácula. Quem disse isso? Ai, ai, foi ele, o Doutor Terror. Se quer saber, Doutor Terror, se transformar numa estátua foi uma maneira bem furtiva de me convidar para um dos seus encontros bobos. Não me transformei numa estátua de pedra, seu cabeça dura. Transformei a estátua em mim. E logo, todas as estátuas famosas do mundo serão monumentos a mim. Sapão, mostre o poder do meu imitador de cara. Sim, chefe. Isso é um terror? Doutor Terror, se dá conta de que acaba de desfigurar uma peça famosa? Sim, isso não é maravilhoso. Não, é terrível. E vamos apagar todos os lugares onde botar a sua cara maligna. Vamos, pessoal, ao brado. Vem aqui pegar a gente, Doutor Terror. Não deixe o terror pousar, lobão. Ok. Toma um novo plano de voo para você, Doutor Terror. Vou pegar o imitador. O morcego Drácula. Ai, não deixe ele me pegar, vampira. Para trás, sua salamandra chorona. Fique à vontade, querido. Ai, que coisa mais pegajosa. Vou te soltar. Não, não, Frank, não. Opa. Obrigado, Frank. Estava precisando. E baixo. Rápido, Doutor Terror. Não deixe ele pousar, lobão. Nossa. Subindo. Quer dizer que acham que vão escapar no maligno dirigível, né? Vamos, pessoal. Não me deixe cair, múmia. O imitador de cara está comigo. Se segura. Sobe, Doutor Terror. Sobe, sobe. A família Fécula vai dar de cara com a família. E trem sapão, depressa. Sabia que o Doutor Terror ia cair na minha armadilha. A gente vai ser encolhido. Já pensou como será fácil se esconder quando tiver só dois centímetros? Estou pensando em como vai ser fácil pisarem em mim. Pronto. Apontar. Encolher. Estamos ficando menores. Ah, e se não estamos, são os postos que estão ficando maiores. Sucesso. Traz ele pra cima, sapão. Sim, Doutor Terror. O Doutor Terror está caindo direitinho na minha armadilha. Ah, e agora? A gente sai e agarra eles? Não, ficamos quietos até descobrir o que o terror está tramando. Agora nós temos o equipamento para o mais espetacular crime de toda a história. Qual é o crime, chefe? Vai descobrir quando voltarmos para a ilha do terror. Vai, vai! 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 Não é fácil ser um bom sujeito. Lá vem o Lobão. Com o seu famoso nado cachorrinho. Ele está encharcado. É, Lobão, você está encharcado. Ai, puxa! Descobriu aonde o Doutor Terror está indo? Ai, descobri. É, 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 é Essa sorte da surpresa para a família Fácula. Chegamos, pessoal, no país das pirâmides. E olhem bem ali em cima da Cheops. Aquele vilão terrou de sua gangue da Ogre. Como ele vai ficar surpreso quando vir a gente. Tá bom, pessoal. Vamos atacar. Pronto, agarrem eles. Te peguei. O que aconteceu? Pra onde fora? Aqui estou, família. Eu pego ele. Aqui, seu borraldo. Espertalhão. Não são de verdade. Exatamente, seus trouxas. Estão lutando contra imagens holográficas e caíram na minha armadilha. Errado, terror. Não caímos em lugar algum. Bem, nunca é tarde. Vocês podem visitar o Munha e os parentes dele. Isso é um vínculo... Me lembrem de nunca mais cair numa armadilha do Doutor Terror. E agora fazemos o quê? É melhor a gente se separar pra achar uma saída. Ai, ai. Se separar quer dizer, tipo, não ficar juntos? É. Assim vamos sair daqui mais rápido. Ah, relaxa, Frank. Eu tô bem atrás de você. Tô com medo. Bobagem. Você ainda está atrás de mim, não é, Lobão? Poxa, que alívio. Sabe, eu detestaria ficar aqui sozinho. Eu vou pegar, eu vou pegar. E agora? Onde será que o Frank se me viu? Oh, Frank! Oh, 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 o Drácula! Eu consegui despistar as lúmias, mas eu acabei me perdendo. Ai, eu quero a minha mãezinha. Eu quero a minha mãe. Ai, que bom que eu te encontrei, Drácula. Eu acabei de esbarrar no mostro. Eu também. Olha, é um múmia. Vem, vamos pegá-lo. Segura firme, Lobão. Casturamos o múmia. Foi mesmo, é a cadeia. Ai, quando sairmos daqui, vamos todos parecer uma múmia. Eu atento. É pra você, Lobão. Alô? Não, é pro Drácula. Pra mim? Como será que conseguiram o meu número? Foi o doutor de horror que conseguiu. Ah, essa foi boa. Quem será que está chegando agora? O velho truque da falsa cabine telefônica. E caiu direitinho. Que pena. Vocês não vão poder ver a próxima troca de cara do Dr. Terror. Qual é o próximo grande monumento que vai profanar, Dr. Terror? Profanar não, Mácula. Decorar. Meu famoso rosto na esfinge. A esfinge? Não pode. Ei, vocês não estarão lá para me impedir. Porque vocês vão fazer um cruzeiro inesquecível. Pelo Nilo. É agora, doutor. É agora. É agora. Puxa, 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 puxa. Bom sapão. Bom sapão. Nos livramos das garras do Dr. Terror. É, mas esses crocodilos estão atrás da gente. Parecem maus. E famintos? É melhor darmos o brado ou vamos virar lanchinho. Não, porra. Caramba, que mordida. É melhor a gente se apressar. É, faz alguma coisa, Lobão. Não se preocupe, eu vou tirar a gente daqui. E agora vamos botar areia nos planos do Dr. Terror. O imitador de cara está pronto, Dr. Terror. Não me apresse, verruguento. Eu quero que a esfinge fique linda. Daqui a pouco eu estarei aí. Daqui a pouco? Ah, hum. Hum, será que eu devo? Será? Devo sim. Olha só que lindo. É a minha cara com verruga e tudo, gente. Espero causar uma ótima impressão. Chapão? O que fez com a minha esfinge? Ela pode ficar assim, Dr. Terror. Deixa, vai, por favor. Como ousa botar a sua cara asquerosa de sapo na minha esfinge? Cabeça dura. Me perdoe, chefe. Mal sapão, mal sapão. Mais uma besteira dessas e você volta para o prédio dos jacarés, ouviu? Não, chefe, por favor, o prédio não, tudo menos isso. Pare de soramingar e volta ao trabalho. Sim, chefe, pode deixar, chefe. Diga X. X? Xburguer. Ah, sim, é melhor. Agora sim. Isso é um monumento bonito. Que pena, mas vamos ter que apagar o seu rosto maligno, Dr. Terror. Família Drácula. Quem mais? Estava esperando o Rei Tucci? E agora, como se reverte essa coisa? Peguem de volta o meu imitador de cara. Angar! Mantenha a distância, múmia. Está na hora de entrar na terra. Rápido, sapão, para o terror gível. Não tão rápido, atrás de mim. É claro, bem atrás de você. Eu pego o Dr. Terror e você é o sapão. Esgrima bem caprichada, não é múmia? Tucci! Splendid. Este foi um truque digno de uma cobra vampira. Você caiu direitinho. Já tem longe, seus fracassados. Não dá para ganhar todas. O Dr. Terror está fugindo. Mas o Drácula precisa da gente. Vamos, Frank. Peguem eles, múmia. Escutem vocês dois. É melhor desistirem. Estão cercados. Estamos em posição, sapão. Está pronto? Sim, chefe. Toda a força, sapão. Não temos escolha, pessoal. Vamos agarrá-los. Peguei eles. Ajuda, estupro, vampira. Cuidado. Está bom, pessoal. Sabiam que acabaram de cometer um pequeno erro? Eu estou do lado de vocês. Alguém achou? Aqui em cima, família Crápula. Família Drácula. Você se deu mal, Drácula. Se acham que a esfinge ficou linda, esperem só até me verem no Monte Rushmore. Monte Rushmore. É aquela montanha que tem os rostos do George Washington e de outros grandes presidentes esculpidos nela. Não podemos deixar o Dr. Terror mudar o Monte Rushmore. O presidente Washington ia se revirar no túmulo. Imagine, sapão. Vou substituir o pai dos Estados Unidos pelo pai do crime. Eu. Eu ainda não sou em foco. Está muito perto do imitador de cara, chefe. Chega só um pouquinho para trás. Assim está melhor. Mal, sapão. Mal, sapão. Sapão, não fique aí parado. Venha me ajudar. Bravo, bravo. Prontinho. Estou no topo do monumento. Parece que chegamos a tempo. Alô, Lobão, Frank. O Dr. Terror não mudou nada ainda. Estão todos em posição? Estou. Espero que ninguém veja que estou no nariz. E eu estou aqui, ó, na orelha. Certo, Frank. Prepare o espelho. Preparado. Já está prontinho, Dr. Terror. Já não era sem tempo. Agora. Não funcionou. Nada mudou. O que houve, sapão? Eu não sei, chefe. Ah, que horror. Está com o meu rosto. Eu vou reverter a máquina. Prontinho. Ainda não funcionou. O que fez de errado agora, sapão? Eu não sei se o senhor vai querer saber. Que coisa estranha. Oh, não. A fisionomia assustadora do sapão. E provavelmente vou ficar com verrugas. Oh, não. Então é isso. A família idiota com o velho truque do espelho na narina. Homem é a vampira. A manilha está lá em cima. Peguem eles. Claro, sapão. Eu não sou o sapão. Eu sou o terror. Depressa, sapão. Antes que eu fique cheio de verrugas. Sim, Dr. Terror. Eu também não quero o seu rosto. Que lindo. Ah, que lindo. Opa. Sabem que eu estou no nariz. Mas que coisa chata. É, múmia. Você sabia que quebrar o espelho dá sete anos de azar? E começa assim que dermos o prato. Uau! 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 Tá querendo me enrolar, né? Não deveria ter feito isso. Seu uoiô. Agora a parte difícil. Levando o cachorro pra passear. E o meu melhor truque. Volta ao mundo! Uau! Segure firme, sapão. Estão escapando com um imitador de cara. Sapão, seu desastrado. Agora quem vai perder a cabeça é o Dr. Terror. Boa ideia, múmia. Vamos ver quem tem mais força por aqui. Oh, não. Todos os meus planos furaram. Isso deve fazear o ego do terror. Terror! Oh, 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 oh. Lá vamos nós. Bom, família Drácula. Os dias de maldade em que o Dr. Terror tentou desfigurar os grandes monumentos acabaram. O grande D vai ficar orgulhoso. Estou orgulhoso de vocês, rapazes. Além disso, gostei da redecoração das minhas gárgulas. Lindas, lindas. Muito obrigado. Me tirem daqui! Eu estou preso! Pulsem! Estamos puxando! Sucesso, Dr. Terror. Olha, em mim precisou do imitador de cara. Só da sua cara. E quer saber? Não ficou mal. Uma linda cara nunca. Nada mal. O grande D mie. Não ficou mal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL